Figuras de interferência Temos aqui uma figura de interferência onde uma isógera gira sobre si mesma. Nós estamos girando a platina o tempo todo no sentido horário e a isógera gira no sentido anti-horário. Essa figura é biaxial. Biaxiais são todas aquelas figuras em que as isógeras não se deslocam na vertical e na horizontal. Mas aqui, por exemplo, ela está na diagonal. Se a isógera se deslocasse sempre na horizontal e na vertical, a figura de interferência seria uniaxial. Mas aqui é biaxial. Essa figura é uma figura que corresponde à seção perpendicular a um dos eixos óticos do mineral biaxial. É uma figura que nós apelidamos de hélice de avião, porque parece uma hélice girando sobre si mesma. O eixo da hélice, digamos assim, não está perfeitamente no centro da imagem, ou seja, não é uma seção exatamente perpendicular a um dos eixos óticos. Ela é um pouquinho oblíquo aos eixos óticos. Para obter o sinal ótico, deixamos a isógera nesta posição e agora temos, na concavidade da isógera, à direita em cima, um quadrante, que é o primeiro quadrante. E na frente, na convexidade da isógera, dois quadrantes, que neste caso são o 2 e o 4. Para obter o sinal, colocamos o compensador e agora temos a isógera em rosa e atrás dela, no primeiro quadrante, o amarelo, que é a cor que corresponde à subtração de retardos. Então, este mineral é biaxial negativo. Para fazer a contraprova, nós giramos a isógera até esta posição, onde temos a esquerda em cima agora, o quarto quadrante, que precisa ficar azul para confirmar o sinal. Então, aqui temos azul no quarto quadrante e o amarelo na convexidade da isógera, onde temos dois quadrantes, o primeiro e o terceiro. Então, uma figura biaxial de seção perpendicular a um dos eixos óticos, sinal ótico negativo e para estimar o ângulo 2V, deixamos a isógera nesta posição e estimamos a curvatura. Quanto mais curvo, menor o ângulo. Então, aqui nós temos um mineral com um ângulo 2V de médio a alto. E com isso, nós encerramos a análise desta figura de interferência.